Boa tarde, veja quais são as notícias do Informa Alfenas, segunda edição de hoje. Começam os preparativos para o Sul Milho, encontro sul mineiro de produtores de milho. Família da zona rural de Ariado mantém viva a tradição de carro de bois. Alfenas Futsal vence Itamonte no tempo normal, na prorrogação, e se garante nas finais da Copa Regional de Futebol Amador. O time de Alfenas contou com o apoio de sua torcida para chegar às finais. Você nos acompanha pelo canal 33HD e nas transmissões ao vivo do Facebook em nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais às seis e meia da noite. Até lá!